Marroquinos se despedem de Ryan, menino que morreu em poço apesar de mega operação de resgate. Ryan Avron caiu em um poço seco de 32 metros, perto de sua casa na terça primeiro. Socorristas conseguiram chegar ao menino no sábado, 5, mas o menino já estava sem vida. Assista agora em Últimas Notícias. Centenas de pessoas se reuniram no funeral de despedida do pequeno Ryan nesta segunda-feira, 7, no Marrocos, para prestar suas últimas homenagens ao menino de 5 anos que morreu apesar de uma mega operação de resgate que durou dias e comoveu o país e o mundo. Ryan Avron caiu em um poço seco de 32 metros de profundidade, perto de sua casa na terça-feira, primeiro, e a tentativa de resgate começou no dia seguinte. Mas o buraco tinha a profundidade de um edifício de 10 andares e era muito estreito, o que dificultou os trabalhos dos socorristas. No sábado, 5, quando as equipes finalmente chegaram ao pequeno Ryan, ele já estava sem vida, uma tragédia que chocou o país e atraiu a atenção do mundo inteiro. Veja no vídeo abaixo. Para chegar até a criança, equipes de resgate tiveram de escavar uma grande parte de uma encosta adjacente ao buraco e depois abriram um túnel em direção ao fundo do poço, onde Ryan estava. Na etapa final da tentativa de resgate, foi preciso instalar um túnel de metal e cavar com as mãos para evitar um desmoronamento que pudesse atingir o menino ou inviabilizar o resgate. O funeral desta segunda ocorreu em um cemitério a alguns quilômetros da vila de Yigran, no norte do Marrocos, onde a tragédia aconteceu. As homenagens ocorreram durante a oração muçulmana do meio-dia, e um imã fez uma breve oração em frente à família antes do enterro do pequeno Ryan. Tenho mais de 50 anos e nunca vi tantas pessoas em um funeral. Ryan é filho de todos nós, disse um aldeão à agência de notícias Reuters. Abre aspas. A morte de Ryan renovou a fé na humanidade, pois pessoas em diferentes idiomas e de diferentes países expressam solidariedade. Fecha aspas. Disse outro. A morte do menino foi confirmada no sábado pelo rei do Marrocos, Mohamed VI, que ligou para os pais para apresentar suas condolências. Veja no vídeo abaixo. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.